O homem moderno está preparado para tudo. Por isso, a Galena reúne as principais soluções para o universo masculino. A maior parte dos homens está sujeita a sofrer de calvície, seja durante juventude ou na velhice. Mas com esfíngone para você passar e colis para você tomar, isso muda rapidamente. Essa associação, In e Out, colabora para deixar seu cabelo do jeito que ele é, ajudando a diminuir a queda do cabelo e promovendo o fortalecimento capilar. Combinação perfeita para a calvície não fazer sua cabeça. Disso a gente entende. Invista no seu maior bem. Você. A Galena oferece ativos que atendam às necessidades dos homens. Conte com as soluções da Galena, que também entende desse universo. O que você quer vai ser feito para você. Fórmula manipulada personalizada. Tchau. Legenda Adriana Zanotto